Denis, boa noite. A sua avaliação da partida de hoje e em cima desse assunto que foi principal com o Roger, em relação ao Grêmio ter criado oportunidades, mas não ter conseguido colocar a bola na rede. De repente, tirando o Diego Souza, agora o Grêmio contratou o Elkson, faltam jogadores dentro desse elenco do Grêmio que tenham essa característica de fazer gols? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu te diria que as chances foram criadas. Eu acho que está havendo um perfeccionismo por nossa parte, parte dos jogadores do Grêmio, na hora de concluir. Observei isso em Campinas e observei isso aqui. Nós tivemos três, quatro oportunidades claras de matar o jogo e não matamos. O Roger trabalha a semana inteira, explica para eles ainda hoje, antes do jogo, comentou com eles, vamos sair matando, vamos fazer o gol de qualquer jeito, não precisa ser gol bonito. Gol de bico também vale, vamos fazer o gol. O que aconteceu? Jogadinha bonitinha, novamente. Insegurança na hora de definir, novamente. Que nem ocorreu em Campinas. E futebol é traidor. Quem não faz, leva. A bola, pune. Tudo isso é verdade. O que aconteceu hoje? Vocês se recordam quantos chutes foram dados a gol na meta do Grêmio? Um. E a bola entrou. Quantos chutes o Grêmio deu na meta do Chapecoense? 20. A bola não entrou. Respondo de alguma forma para vocês. É difícil entender isso aí? É. O Grêmio teve volume no primeiro tempo? Muito. Por que não teve mesmo volume que no segundo tempo que no primeiro? Bom, aí é questão do adversário também. Do outro lado tem um adversário, um traidor inteligente, que soube definir, matou a jogada do Bitello, matou a saída pelo lado, o nosso lateral direito voltando, depois de longa parada, continuamos com o Rodrigues, que foi muito bem no primeiro tempo, saiu porque botou um jogador do lado para tentar jogar da aérea, aí faltou o centroavante matador dentro da área. Aí são aquelas questões que todos vocês sabem, mas eu acho que o Grêmio teve oportunidades de matar o jogo e não concretizou. Denis, com a arrancada atual, um ponto conquistado em seis disputados, qual é o tamanho do alerta que o Departamento de Futebol liga? Porque estar no topo é muito importante até para a moral, para o ambiente. A gente viu como a Arena reagiu. O que significa essa arrancada de campanha do Grêmio na Série B? É, eu te confesso que está muito longe da minha projeção, ou melhor, da nossa projeção. Cada um de nós tem a sua pontuação. Se nós perguntarmos aqui para cada uma das pessoas que trabalham no clube, cada um tem a sua projeção. A minha está longe, porque eu esperava ganhar da Ponte Preta. E tinha tudo para ganhar. E eu esperava uma vitória hoje. Então, para mim, está devasando em cinco pontos. Só para vocês terem uma ideia. E eu não vou fugir nunca da verdade. E eu vou expor a verdade aqui do a quem do é. Agora, dá para buscar? Dá, mas tem que arrancar já. O sinal de alerta está aceso, sim. Os jogadores vão ser... O Roger já cobrou hoje uma postura mais efetiva. E essa semana vai ser de trabalho não duro, porque o trabalho vem sendo muito bem feito. Só que o resultado não vem sendo bom. Não vou tapar o sol com a peneira, não. Os dois resultados não foram bons. Eu não saí satisfeito de Campinas. Todo quem estava lá viu a minha reação. Eu vejo o Rafael aqui na minha frente, que estava comigo lá. O Rafael Pfeiffer que estava lá. O resto eu não vejo mais ninguém que estava lá. Ele viu a minha indignação. Eu queria os três pontos. E jogou e mereceu ganhar os três pontos. Até pênalti errou. Falar em pênalti... Eu convido vocês a visualizar um lance na área em que o Ricardinho toma um cotovelaço na cara e abre o rosto. Por que não dá um pênalti? Não tem VAR. Gente, isso não é choro de perdedor. Isso é o retrato da realidade. Olhem só. Deem um pênalti, gente. Tem algum problema com o Grêmio? Não dê um pênalti. Aí disse, ah, dá um pênalti errou. Lá teve dois pênaltis para dar um. Dois. O goleiro do Grêmio tomou a foadora no peito. O jogador do Grêmio tomou um cotovelaço na cara hoje. Tendo a área. Não aconteceu absolutamente nada. Está a marca no rosto dele. Cruelha é pênalti em qualquer lugar do mundo. E iria fazer o pé? Não sei se o Grêmio ia fazer o gol. Não sei. Mas tá, eu quero a lei do jogo. Eu quero justiça. Eu não quero que me beneficie o Grêmio. Não. Eu quero justiça. Por que o VAR não chamou? Agora, Denis, a gente acompanhou, eu acompanhei a tua indignação lá em Campinas. A gente tá vendo, né? Que tu não tá... Não é indignação, mas insatisfação, né? Lá de Campinas. A gente tá vendo agora aqui também. E aí, tu chegaste a dizer no início da tua resposta sobre o perfeccionismo, o preciosismo que tá tendo e que isso vai ser cobrado, já foi cobrado. Mas o Departamento de Futebol, como é que trabalha isso com o grupo de jogadores pra que a cobrança não acabe pesando num grupo que daqui a pouco já tá sentindo que o ambiente, pela falta de vitórias, ele já começa a dar uma pesada? O Departamento de Futebol trabalha detalhe a detalhe, o Roger já falou hoje, antes do jogo, no intervalo e no final do jogo, sobre o perfeccionismo. Façam o gol de qualquer jeito. Como é que se trabalha? Se trabalha mostrando, apontando, treinando, voltando a treinar, repetindo. Porque o acerto vem da repetição, o acerto vem do treinamento. Treinamento é repetição. Nós temos que ter mais confiança na hora de chegar na frente do gol e matar, matar o jogo. Tinha cinco minutos, gente, nós tínhamos pressionando o time da Chapecoense. Era pra ter ganho o jogo nos primeiros quinze minutos, ter feito dois gols. Teve oportunidade pra isso, faz os gols, termina o problema. Mas não, parece que nós temos que sofrer. Agora, gente, muita calma também, né? Não vou dizer que tá no comer, não, não tô satisfeito. Não estamos satisfeitos. Agora, muita calma, muita calma, porque o trabalho vem sendo muito bem feito e eu tenho a convicção que nós vamos colher frutos desse trabalho. Olha, tá faltando muitos jogadores a entrar no time, estão faltando alguns jogadores muito importantes, mas não que os que estão entrando não estão se dedicando. Estão se dedicando, o grupo tá muito unido, tá muito fechado, quer muito sair dessa situação e vai sair dessa situação, custa o que custar. Nós vamos recuperar esses cinco pontos, vocês podem ter certeza. Nós vamos alcançar os objetivos traçados ainda nos primeiros seis jogos. Eu não tenho dúvida disso. Jogos que nós estamos considerando mais ou menos, nós vamos considerar ganhos. E nós vamos trabalhar pra isso. E não vai mudar a nossa convicção. Nós não vamos baixar a guarda, nós vamos continuar otimistas, nós vamos continuar trabalhando e é dessa forma que nós vamos resolver o problema. Não adianta nós ficar lamentando. Passou, vira a página, vão pra frente. Aqui não tem lugar pra mimimi. Aqui é o próximo jogo e é a vitória no próximo jogo. Custe o que custar. Com organização, com padrão de jogo, com esquema que o Roger montar, mas não vai nos abalar sob jeito, sob hipótese alguma, a derrota de hoje. Não vai nos abalar. Vai doer um pouquinho hoje. Amanhã já vamos trabalhar no sentido de levantar a moral e já buscar os três pontos contra o Palmeiras. É decisivo o jogo contra o Palmeiras. Melhor, o jogo contra o Guarani. Desculpe. É que ambos são vejo de branco, né? Ainda bem que é o Guarani, né, gente? Que não é o Palmeiras. Não o menosprezão do Palmeiras. Mas vamos em busca dos três pontos e com confiança. Vamos parar com essas carinhas tristinhas aí, que não adianta nada. Vamos pra cima deles, que é assim que a história do Grêmio foi construída. E eu vou fazer um... O Zé Alberto aqui, que tem uma memória violenta. Zé, tu te lembra da última vez que o Grêmio ganhou da Chapecoense em Porto Alegre? No ano passado, não foi? Na Série A. Nós tomamos 4x1 aí da Chapecoense de Porto Alegre. Nós está ganhando de 3x0. Perdemos de 4x3, lembra? Gol da Podia. Ou seja, essa Chapecoense é uma touca. E o Neizinho continua me pedindo de jogador de graça. Aí ele vem aqui e me prega a peça. Não vai levar mais. Agora não vai levar mais jogador. Mas deixando o otimismo exacerbado de lado, eu sou otimista. Eu acredito muito que nós vamos virar essa situação e já vamos virar a partir de quinta-feira que vem, se Deus quiser. Denis, deixa eu falar um pouco sobre a tua maneira de ser. Exatamente o que tu falasse agora. Quem conhece há mais tempo e os gremistas, por muitas vezes, eles pediram, nesse quase 20 anos em que tu tivesse afastado do departamento de futebol, pediram a tua volta. Pelo espírito, por isso aí que a gente vê, desde o ano passado, de volta ao Grêmio. Entretanto, com essa mesma eloquência que tu estás dizendo que o Grêmio vai mudar, que o Grêmio vai subir, que o Grêmio vai ter uma bela campanha, o ano passado tu dissesse que o Grêmio não ia cair. O torcedor, de certa forma, ele se empolga com isso, mas se decepciona quando a coisa não acontece. Da mesma forma que tu, com a transparência de torcedor que és, tu colocas que tudo está sendo treinado, mas que tem mimimi e que a bola não está entrando, como que colocando uma decepção na execução com os jogadores, que é quem não está fazendo o gol, quem não está aproveitando as chances. Esse jeito Denis Abraão de ser, que muitas vezes agrada o torcedor, já pediu a tua volta, dentro de um grupo de profissionais que tem que jogar ainda 36 rodadas do campeonato. Por vezes tu fica temeroso, ou tu administra isso com o grupo na hora da conversa interna, ou é uma coisa que pode, ali adiante, render uma certa distensão com o próprio grupo de profissionais? Por que a distensão, Zé? Pode me... Por que fica a ideia de que o dirigente, ele está colocando a responsabilidade, pode ser julgada por eles, como excessivamente nas costas do jogador? Não. Vamos lá, então. Ótimo. Muito bom. A responsabilidade é toda minha. Não tem essa. Eu não estou responsabilizando nenhum jogador individualmente. A responsabilidade é minha. Fui eu que contratei os jogadores, sou eu que administro o departamento de futebol, sou eu que faço a gestão do departamento de futebol, a responsabilidade é toda minha. Agora, os jogadores têm confiança em mim, isso eu posso te garantir. E outra coisa, quando eu falo de matar a bola, de matar o jogo, botar a bola para dentro, eles sabem também que eu tenho razão. Eles concordam comigo, eles mesmos dizem isso para nós. Pô, se eu tivesse dado taba mais forte, se eu não tivesse dado taba, se eu tivesse batido, não tem desgaste não, Zé. Pelo contrário, eles gostam da minha forma de ser e, se eu achar que eu estiver minimamente atrapalhando, eu vou dar oportunidade para outro vir para o meu lugar para tirar o game dessa situação. Não tenho dúvida nenhuma. Mas, eu entendo que o nosso trabalho vem sendo bem feito, apesar dos resultados de curto prazo não terem sido alcançados. Aliás, há uma semana ou duas semanas atrás, não está comemorando o título do Campeonato Gaúcho. Que pior que ganhar o Campeonato Gaúcho é perder o Campeonato Gaúcho. E o Grêmio é pentacampeão gaúcho. Não vamos esquecer disso. Muitos acham, menosprezam, mas eu não. Eu gosto de ser campeão de qualquer coisa que o Grêmio dispute, eu gosto que o Grêmio seja campeão. E volto a dizer, eu tenho total apoio no grupo de jogadores, esse grupo foi concebido por nós, com muitas dificuldades, e nós vamos com esse grupo dar a volta por cima, não tenho dúvida alguma. Agora, que eu posso me desgastar com o torcedor, que nem eu me desgastei, Zé, eu não podia dizer que o time ia cair. Mas quando eu cheguei aqui, todos vocês diziam que a missão era impossível. E nós fomos cair na última rodada. Quer dizer, por muito pouco, pouco mesmo, a gente não ficou na primeira divisão. Mas, na Série B, nós temos que melhorar e vamos melhorar. Eu, em nenhum momento, em nenhum momento, eu estou imputando responsabilidade a ninguém que não seja a mim. A responsabilidade dos resultados é toda minha. E de mais ninguém. Apesar de eu não jogar, eu sou o responsável pelo grupo de trabalho que está aí. Denis, só acabou de citar a questão do título do Gaúcho que o Grêmio teve. Esse sucesso que o Grêmio teve na reta final do Campeonato Gaúcho, e agora chegando na Série B, jogando com a Ponte Preta, que foi rebaixada no Campeonato Paulista, a Chapecoense, que não chegou nas semifinais do Campeonato Catarinense. O Campeonato Gaúcho e esse sucesso nessa reta final, ele pode ter maquiado algumas coisas no Grêmio? Não, nós sabemos das nossas debilidades, das nossas deficiências, nós estamos treinando, efetivamente, muitas coisas. Elas têm aparecido algumas... Hoje, eu te diria assim, no segundo tempo, nós apresentamos algumas deficiências, ou melhor, voltamos a apresentar algumas deficiências, sem dúvida alguma. Não vou citá-las, mas visualizei-as, com certeza. Agora, muita coisa boa aconteceu no primeiro tempo. Se nós tivéssemos feito os gols no primeiro tempo que nós erramos, a situação teria sido outra. Agora, se não faz parte do futebol. Denis, o Roger citou o ambiente da arquibancada, que acabou chegando dentro de campo, e a gente vê a ansiedade dos jogadores. No segundo tempo, ele fala de um time mais leve. Por consequência, um time também bem mais jovem. Ele optou por muitos garotos para entrar no segundo tempo. Isso preocupa, de repente, pela sequência, porque a gente viu a ansiedade dos jogadores, principalmente dos jovens que entraram no segundo tempo. Não responsabilizando eles, mas a gente viu que eles entraram num momento bem difícil, e que o torcedor já estava jogando mais contra que a favor. Qual é a preocupação que se tem com um grupo tão jovem também, e as opções que o Roger tem? É, da mesma forma que tem jogadores jovens, tem jogadores cascudos, né? Então, quer dizer, há um equilíbrio aí, há um balanceamento muito bem feito, né? Porque você tem um Jeromel, você tem um Breno, você tem um Edilson, né? Você tem um Lucas Silva, bem da verdade. Você tem um jogador de seleção brasileira, que é a Vila Sante, né? Lógico, depois tem alguma meninada, mas o Ferreira já não é mais menino também, né? Então, o Grêmio não é tão jovem assim. Claro, entrou dois meninos no time, é verdade, mas tem que haver um balanceamento, tem que haver a... E nós temos que dar oportunidade para os jovens para ele mostrar seu talento, porque ele tem mostrado em treinamentos, porque não mostraram nos jogos. Dessa forma, nós vamos construir. Eu tenho certeza que, a partir de agora, nós vamos dar a volta, porque não é possível. Não é possível nós deixar de fazer os três pontos lá contra a Ponte Preta, e não matar o jogo aqui, quando a Chapeco conhece. Acontece, eu fiz, só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma análise de todo o campeonato. Todos os 38 jogos. Eu botei derrota aqui na Arena. Eu botei. Eu botei que nós iríamos perder dois jogos na Arena, que nós iríamos perder seis jogos no Campeonato Brasileiro, e iríamos empatar 14 jogos, se não me engano, e iríamos ganhar 14, 18, 17. Essa é a pontuação que eu imagino. Dentro dessa pontuação, nós chegamos nesses 36 jogos, depois tem mais dois jogos, que a penúltima rodada é em Tombos, que não é em Tombos, é em Murié, e a última rodada é em Porto Alegre contra o Brusque. Então, a minha ideia é chegar muito bem lá na última rodada, apesar da derrota de hoje. Vamos sofrer um pouquinho hoje, mas amanhã já vamos retomar as forças para trabalhar e trabalhar muito forte para buscar um grande resultado contra o Guarani e alinhar o nosso número na Série B do Campeonato Brasileiro. Obrigado, Denis. Obrigado, pessoal.